Olá, meu nome é Cristiane Pereira de Souza Francisco, sou professora da Rede Estadual há 10 anos e atualmente eu sou estudante do mestrado no programa de pós-graduação em educação aqui da UFSCar. A pesquisa que eu faço aqui na UFSCar é sobre diversidade na perspectiva das crianças nas aulas de educação física. Eu utilizo como instrumento de coleta de dados as rodas de conversa e utilizo também o diário de campo. Diário de campo que eu fiz um pré-teste durante as minhas disciplinas do mestrado e graças a esse instrumento que eu utilizei fazendo uma avaliação prévia com as crianças do primeiro ano de ensino fundamental, eu consegui receber um prêmio que é do educador nota 10 da área de educação física. Então é um pouquinho do meu trabalho que foi premiado, não é ainda a minha dissertação, porque no tema da minha dissertação eu trabalho com diversidade e o tema que foi premiado no educador nota 10 foi com bolinhas de gude, mas o instrumento foi o mesmo, que foram os diários de campo. Essa pesquisa, ela vem me demonstrando novas perspectivas de você estar enxergando a criança dentro do contexto de pesquisa e dentro do contexto escolar. Então eu consigo verificar a possibilidade de você estar ampliando isso para o contexto de práticas pedagógicas dentro da escola, que é você poder dar ouvido a essas crianças. Elas têm muito a ensinar e têm muito a dizer, porque muitas vezes a gente acha que ela é um receptáculo vazio só para receber conhecimento. E não, elas têm muito a oferecer para a gente.